Olha, foi a maior empinada que eu já vi na história, mano. Portolan e Daniel Degê. Olha essa, pista da direita, número 78, é o Daniel Degê, de Itaúna. Pista da esquerda, número 017, Moisés Botanão, Gaúcho, Dita Pera, com o senhor... ...230, 3,389... ...Vocês Botanão, na pista da direita... ...Vocês, tchau, tchau, tchau... Cê viu lá nos trens? Aproxima uns 150 metros aí mais ou menos. 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 Aproxima uns 150 metros.